Vou passar um vídeo aqui e... O cara tá dizendo que eu não sou youtuber, tá? É... E bom, rapaziada, eu coloquei até o fone É... Deixa eu tirar a musiquinha Isso sempre acontece, tá ligado? Os caras falam Ai, você não é youtuber Eu falei assim, sou o deus do estino live E você é o rei dos piratas É... Pesquisa, falar pra ele, ó Pesquisa Pesquisa aí, meu parceirinho O cara tá dizendo que... Eu não sou youtuber, tá? Mas... Né? É... Então, vamos ver, né, gente? Eu sempre chego nos caras e falo Mano, eu sou youtuber Os caras falam Você não é Eu falo, beleza, então... Pesquisa lá Seu fraco Pesquisa lá, seu fraco Sou youtuber, não Confia mesmo O cara ainda tem coragem de falar Já que você é youtuber da Game Pass, cadê? Cadê? Olha lá, confia que ele é youtuber Olha lá Não do... O cara chega e fala Não dá Game Pass Pra quê, cara? Esse cara é muito fraco, mano Barra... Barra... Ê... Ah, vamos ver aqui, fruta, velho Uau! Veio quilo, gente Eu testei um negócio aqui Pra ver se era verdade ou não funcionou Eita Pior que é verdade Verdade o quê, mano? Verdade o quê, pô? Outro é um 4 de sorran Ah, o cara ainda acha que é mentira Beleza, é... Aproveita e manda... Cadê? Aproveita e manda salve pro vídeo Aproveita e manda salve pro vídeo, meu cria Manda... Manda o salvezinho aí, meu cria Manda o salvezinho Eu escrevi até errado, putz Manda salve aí Ou é verdade ou ele pegou o nome do canal de alguém Puta que pariu Os caras tão me chamando de fake, mano Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mano, eu fui cham... Olha os caras, mano Me chamando... Salve pro vídeo fake Eu posto o vídeo agora Falar aqui Quer postar que eu posto o vídeo agora? Mano, quem fez uma thumb de ontem dá lá É o quê? Quer postar? Quer postar? Beleza, tropa Deixa o like aí Beleza, esses fracos tá dizendo que eu sou fake Que eu peguei o nome do canal Tipo, eu sou youtuber Vou ficar famoso Famoso com Z Puta que pariu O moleque é esperto pra caralho, mano Rapaziada, eu vou postar esse vídeo, tá? Tá gravado o nick dos caras aí Pra vocês que falam aí Acho que vai ficar famosinho Só porque falou que eu não sou youtuber Peguei o canal de alguém Beleza? Então, mano, deixa o like aí Que eu vou postar o vídeo agora, beleza? E já volto aqui rapidinho E já volto aqui E já volto aqui